Olá amigos amantes do rádio, você que ama rádio, você que é radialista hoje estou aqui com a visita da Edna Oliveira da CDK Music ela veio lá de São Paulo, da capital, conhecer a Rádio Nova Difusora e eu gostaria que ela deixasse uma mensagem aí para os nossos amigos radialistas aqueles que estão aí ingressando agora no mundo do rádio, como eu e falasse aí com as suas palavras, Edna Oliveira Fala aí Edna Isso aí Edna Oliveira, com você Ô Wellington, é uma satisfação, uma mensagem que eu deixo a todos os meus amigos doutores radialistas que nunca desista dos seus sonhos persevere, lute, insista e olha, faça tudo com a alma, com amor assim você vai conquistar muito mais seus objetivos, ok? É isso aí Edna Oliveira, você atualmente está na CDK Music Isso, na CDK Music, com o programa Toca Pra Mim Mensagens do Coração Entre também no Toca Pra Mim Mensagens do Coração Manda só a sua história, né? Então as melhores histórias serão contadas no meu programa Edna Oliveira, Tocando o Seu Coração Você pode fazer uma mensagem rápida de mãe pra gente? Consegue? Uma mensagem rápida? É uma mensagem de incentivo, uma mensagem boa aí que os nossos amigos são acompanhando agora essa live Bom, uma mensagem sim que eu vou dar Pegue tudo com garra Garra mesmo, determinação E ó, parte antes, você pode Eu vou falar que estou muito feliz em recebê-la, a Edna que me ajudou bastante aí no começo, na Rádio Oficina E hoje, ela que é da Capital Paulista Veio aqui na Rádio Nova Difusora, marcando presença Eu fiquei muito feliz, muito obrigado, muito obrigado mesmo Uma alegria minha também Estou aqui na Rádio Nova Difusora também, graças a essa grande guerreira Essa pessoa que me ajudou bastante, até pra conquistar o DRT Que eu não tinha, tanta dificuldade E eu sei que as pessoas que estão agora ingressando no mundo do rádio Tem um sonho de conseguir o DRT e aí é difícil, né Edna? Agora se tornou muito difícil porque um DRT está 6 mil reais E muitas das vezes você vai fazer o curso e não passa E não sai tão fácil assim o DRT E através da Edna, me ajudando bastante Conhecendo pessoas aí que deu força Hoje tenho o meu DRT, graças a Deus Graças a Deus E obrigado por ter me ajudado, Edna Muito obrigado mesmo Fico feliz de você estar aqui hoje Uma grande comunicadora radialista Que com certeza ajuda muitas pessoas Edna Oliveira, hoje, marcando presença aqui na Rádio Nova Difusora Muito obrigado, Edna Valeu